Amado, o preço do sal revela a nossa humildade. Hoje tem pregador, tá mais fácil chamar Jesus na igreja do que eles. É só orar e convidar Jesus, vem. Você lhe liga, azar teu, azar teu, azar teu. Que esse sal, tão, tão caro, que agora a expressão é, tô no outro nível. Outro nível é como? Qual era o nível de Jesus pra andar com um Zaqueu? Qual é o nível de Jesus pra parar com um Bartimeu? Qual era o nível de Jesus pra andar com os bêbados, com as prostitutas? Qual era o nível de Jesus, em vez de ir na sinagoga, ele foi na praia e disse, segue-me e eu te farei pescador de homem. Mas qual é o nível que nós estamos hoje? Jesus era sal, e sal é barato. Fala com o irmão que tá ao seu lado, sal é barato. Sai mesmo daqui, vai numa loja hoje, mas vê, só o lugar onde metem sal, é lá atrás. E no chão, na prateleira de baixo, toda vez que você procurar o sal, tá lá embaixo. O sal de hoje, o sal de hoje, sal do alto, peito pra frente, o número um, o único autorizado. Xê, não tem número um, vós sois. Não, não tem número um no saleiro. Quem sair primeiro, vira o número um. Quem ser agitado e dizer, eu saio. Ah, você não tá a gostar, eu sei que você não ia gostar. Eu também não vim pra vocês gostarem, tá bom? Não vim pra vocês gostarem. Aleluia! Amado, temos que sair do saleiro. Se não não anda, vai apodrecer nas nossas vistas. Me dói quando passo numa rua de Benguela, onde ficam as prostitutas. Uma vez, eu tô com o meu filho, fui reduzindo a velocidade, porque vinha uma motorizada em frente do meu carro. Quantinha? Sabe o que que aconteceu? Um grupo veio, oi, bebê, oi amor, é dois mil. E eu subi o vidro rápido, eu acelerei, meu filho olhou pra mim e disse, papá, é dois mil o quê? Eu falei, filho, nós não estamos interessados nesse produto, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não adianta ele saber o local onde vende a dois mil. Me magoa, mas nós vemos nos panfletos. Isso aí, isso tudo, é bonito, mas as pessoas estão lá morrendo na prostituição. Bué de panfleto no Facebook, quem quer descer do panfleto e ir lá? Eu tô a falar sobre sal fora do saleiro. Porque, pastor Ismael, com todo o respeito e cuidado, se esse povo, depois dessa conferência, não sair daqui, perdemos tempo, gastaram muito dinheiro a cabo, pra nada. Porque a ideia é, depois disso, é você perder um campo, é você sair pelas ruas, é você dar gosto lá onde você está.